oi gente então voltamos com outro tutorial hoje de como fazer efeitos do jumper então vamos começar primeiro abro after effects e vamos importar o seu vídeo que você tiver feito apertando duas vezes vai onde você estiver onde seu vídeo estiver e do é a peça é a peça do vídeo é parte ou eu já abriu o que eu quero também vamos começar se vocês ainda não viram o vídeo por favor apertem aqui no meio vai ter um link também vamos começar a rádio vídeo para o new composition e vocês precisarão ter um um fundo sem ninguém dentro do vídeo vocês tiverem vocês viram aqui eu tenho um fundo sem ninguém e sejam precisar filmar com tripé para isso não sei se é um tripé é uma cadeira ou qualquer coisa que fique parado o vídeo todo então é duplique o duplique o vídeo é só no comando d é triplique o vídeo de novo comand d ou ctrl d se tiver no windows e vamos renomear aperte return e escreva eles férias aqui na hora aqui no meu peça férias agora comand d a mística dangerous é em morre em 15 16 após a melhor Tá, agora você vai... Aqui, se vocês perceberem, bem que tem uma tremidinha pra me dar um sinal de que aqui é onde eu vou entrar. Então, aqui tá bom, aqui, aqui tá bom, e vamos agora recortar isso daqui até aqui, nesse de baixo, segurando o chique, se vai arrastar, vai puxar até aqui, não, desculpa, o de segundo, aperta o CTRL Z, não precisava ter feito isso. Então, o vídeo vai começar aqui, vamos puxar essa coisa daqui de volta, segurando chips, com o direito, trim to compare. Então, o vídeo vai começar assim. Tá bem, agora vamos recortar aqui, pra fazer com que a gente entre no vídeo. Vai com o mouse direito no primeiro frame, nesse primeiro vídeo, mouse direito, time, freeze frame. Agora você vai pegar a caneta de recortar, ou apertar a gira no teclado, e vai começar a se recortar. Não precisa ser perfeito, se vocês verem que tem um trabalho aí pra se ficar bom, mas ficou bom agora, é só ajeitar um pouco aqui. Só não precisa ser muito perfeito, só também ser muito imperfeito. Tá bem, agora você irá pular 3 frames, apertando Page Down, se você estiver no Windows, ou Command Z, pular direito, se você estiver no Mac. Agora você vai, um, dois, três, e você vai apertar Ctrl Shift D, ou Command Shift D, e apertar Delete. Nesse de baixo, você vai apertar Command Shift D, selecionar o de baixo, e apertar Delete. Agora vamos renomear, vamos botar pra Jumper, e esse aqui vai ser, é, ator, sei lá o que. Esse aqui vai ser o que vai entrar, e esse aqui vai ser o que ele vai fazer depois. Então, se vocês se perceberem, já tá meio bom, meio, um pouquinho, tá pra aí. É porque eu esqueci de fazer uma coisa, vamos, é, voltar aqui, apertar com o A direito, e em Composition Settings, e vamos aumentar aqui pra, é, 20, não sei, aumenta 10 segundos. Vou aumentar aqui. Só que, é porque eu esqueci de fazer uma coisa, é, seleciona todos eles, e, e, mexe pro lado, arrasta pro lado, e o fundo, você vai aumentar aqui, até o final. Então, assim, você não vai aparecer na tela no primeiro segundo, você vai, esperar um pouco, e vai entrar. Então, vamos, agora vamos fazer com que, fique um pouquinho melhor isso daqui. aqui, você vai, ir aqui na caixa de efeitos, e se inscrever, Box, e aí você vai procurar aqui, Box Blur, vai arrastar pro, pro Jumper, aqui o primeiro, e aí você vai apertar no Blur Radius, no reloginho, aqui no primeiro, e vai botar pro número bem alto, vamos botar, deixa eu ver, 200, 250, tá bom. E aí você vai avançar aqui, vamos só, vamos só aumentar isso um pouco, arrastar pro lado, e aqui a gente vai botar pra ser, 0, não, vamos botar pra ser 1, pronto. Agora, se a gente ver, é meio que dar uma entradinha, assim, vamos só mudar aqui, seleciono vídeo, vamos aumentar aqui, vamos botar pra ser 476, então, não precisa ser exatamente 476, você pode colocar 460, por aí. Então, você vai, então, se você ver agora, tá um pouquinho melhor do que antes, então, é isso, é um tutorial muito simples. Então, agora eu vou ensinar como é que você vai sair, então, você vai querer, eu vou sair mais ou menos aqui, então, você vai apertar Command Shift D, aqui você vai apertar time freeze frame, e você vai apertar ele pra ter, então, bem a mesma quantidade, vamos ver aqui, ele tinha, desculpa, ele tinha 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha 6, então, ali vamos colocar aí, então, bem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e já foi até, então, agora, você irá aqui no primeiro, daqui, vamos botar o mouse direito, é, não, já fiz isso, já fez, foi bom, e aí, agora, você vai se recortar de novo, pronto, agora, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez antes, a gente vai ir aqui, box blur, a gente tá pra cá, vamos renomear aqui pra Exit Jumper, que é o Jumper que vai sair, e vamos botar aqui pra reloginho, vamos botar 1, e aqui no sexto, vamos colocar 476, então, ficou bom, eu acho que tá bom, vamos ver como é que ficou, é, tá bom, vocês podem mudar, é, se vocês quiserem que ele demore mais pra sair, vocês podem ajeitar, é só você botar menos frames aqui, botar pra aqui ser mais rápido, se vocês souberam usar bem o After Effects, vocês vão entender se vão saber fazer bem, então, foi isso, é, é, foi isso, é, até mais pessoal, até o próximo tutorial, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, gostem do vídeo, favorita, e é isso daí tudo, eu tenho Skype, se vocês tiverem alguma dúvida, ou FaceTime, e entra no meu site também, pra, checarem aí como é que tá, e me dizerem como é que tá, então, é isso pessoal, até mais, câmbio, desligo.